Ai, eu vou já, pera! Já vai! Já, a pessoa não vê que a gente tá ocupada? Ele tem que ir no mercado e comprar porra nesse sabor em pó? Já vai! Alô? Oi, mãe! Até que eu fico lembrou que tem mãe, né? E aí, as novidades? É, a novidade é que eu tô indo pro Brasil! Mãe? Oi, mamãe tá assim! É porque mamãe só perdeu um pedaço da visão, mas tá tudo bem, viu? Preocupa não, viu, meu amor? E aí, quando é que vai vir aqui, visitar a mamãe? Já tô pegando embaixo! Quê? Mãe, tá tudo bem? Minha filha, eu sou uma tortura, mas tá assim, viu? Ô, Marlene, tu sabe que eu não posso ter um títio de última hora porque eu tô de pressão alta e a minha piscina já tá lá e depois eu já ter que tomar meu rio contra o ômega 3? Meu filha, tá aqui direto pra funda ela, você vê que meu plano tá pago! Viu, minha filha? Até mais tarde, mãe! Mãe? 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 Calma aí, meu docinho. Só um pouquinho de café. Não sei não, sua risco. Eu aqui toda levante, tu querendo ir atrás de café? Mulher, só um pouquinho de café, deve ser um zará. Tem não, ridículo. Eu, hein? A menina vive no shopping, o dono da concessionária de carro e vem aqui pedir café. Isso aqui é pecado, meu irmão. Deus me perdoe, mas hoje não. Amém. Garota, eu já não disse que não tinha. Oi, mãe. Oi, minha filha, tudo bem? Oi, minha filha, vamos entrando, vamos entrando. Dá isso aqui pro moço. Só fé, né? Só fé, boa coisa linda. Só fé, coisa assim. A gente escuta aqui, ó. Só fé, boa coisa boa. E aí, meu filho, quanto foi que deu? Quanto foi que deu o quê, mãe? O só fé, amor. Mãe, esse aqui é o Tiago, meu namorado. Como é que é? Sim, mãe, isso mesmo. Não é à toa que o Tiago veio para o Brasil. Há um segundo pra contar com a senhora. Ó, minha filha, você conte logo, porque a sua mãe, ela sofre de hipertensão alta. E eu, é daqui direto, mas fui o JR pra fazer um endoscopia no cérebro. Vamos entrando? Vamos, meu amor, já tô nervosa. Tô, meu amor. Só um, tá? Então? Minha filha, fale logo que a mamãe já tá nervosa, com as pernas, tá tudo trêmula. Tô grávida. O quê? Eu tô grávida, mãe. Oi! Oi! Eu, ele, me chama de sogra, não desconheço. Já vem fazer as intimidades, velho, fé pra cima de mim. Tira a boca, rapaz. Bora, garrafa daqui, cabeludo ou pressa. Boca, solta, boca. Bora, minha filha. Pra onde, mãe? Acabei de chegar. E já vamos sair. Mas vamos pra onde? Comprar farmátero, comprar chupeta, tal, custo de ar. Comprar chave das fraldas. Ó, tu dá educação pro meu neto, viu? Tu dá educação pro meu neto, dá uma educação boa pra ele. Mereça, porque a perícia é um grande bastão do futuro. Mãe, você tem por dois meses só ainda. Por isso mesmo, bora. Mãe, a porta. Mas vocês vão aonde? A merda. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei.